Como é que é este regresso? Foram três anos. Como é que é este regresso? É um clube que me trouxe para Portugal, onde sou muito agradecido por tudo que passei lá, mas agora defendo as coisas da Acadêmica e vou lutar até o fim para conseguir a vitória. Em relação ao jogo, como é que vê na Acadêmica da primeira temporada em casa? Como é que faz a divisão da primeira temporada? Olha, o Futebol Munez tem uma equipe muito boa, equipe jovem, irreverente, jogadores de qualidade. A Acadêmica vem bem no campeonato. Tivemos um tropeço em casa agora normal com o futebol do Porto. Pensa que vai ser um jogo difícil, mas se mantemos o nosso nível de concentração e de nível de jogo, com certeza temos boas chances de sair lá com o resultado positivo. O Jorge Costa já lhe pediu algumas indicações das suas equipas? Não, acho que não. Até porque a equipe mudou muito, né? Desde que eu saí de lá a equipe mudou quase toda. Ficou três, quatro jogadores só. Pense que ele também já tem tudo sudado, e já deve conhecer bem a equipe do Porto Munez. E, como eu falei, agora é trabalhar bem, concentrar bem. O jogo não vai ser fácil, mas temos condições de sair lá com o resultado positivo. Do teu tempo, posso estar em grande, mas dos dois jogadores que há que sou, piso sobre isso? Só o Ivanildo, o Rubem, o Fernando, às vezes. São poucos, quatro jogadores. Continuando à carreira da Académica. Até aqui tem sido uma carreira muito positiva. Agora, a primeira volta da Caseira, já havia cometido uma fora de casa. Pensam manter estes lugares e meios, ainda que não seja um objetivo alineado nesse tempo? Uma vez que lá estão, que estão a conseguir atingir esse patamar. O objetivo sempre é de ganhar qualquer jogo, né? Acho que a equipe vem bem, vem fazendo um bom campeonato. Nós temos ambições de chegar à Liga Europa, dessas coisas. Acho que a Académica tem a ambição de todo jogo chegar e dar o melhor e sequenciar positivo. Seja em Coimbra ou em qualquer estádio que seja em Portugal. O que é que acha de os adeptos terem sido como melhor jogador em campo? Fico feliz, né? Acho que o trabalho está sendo reconhecido pelos sócios, pelos adeptos. E pretendo continuar assim forte, ajudando a equipe da melhor maneira possível. Estou bem, estou confiante, espero dar continuidade no meu trabalho. A nível pessoal, o Diogo no Brasil já apresentou um grande grupo, como é o caso do Cruzeiro. Atualmente com 26 anos e estando pela primeira vez na Primeira Liga Portuguesa. Tem como objetivo também na sua carreira de equipe de pessoal de chegar mais bons e tentar chegar mais bons? Acho que sim, qualquer jogador pensa nisso. Mas não é o meu principal objetivo para agora. Estou bem concentrado na Acadêmica, tenho quase dois anos de contrato ainda. E o futuro Deus pertence. Acho que tenho que trabalhar todo dia pensando na Acadêmica, no melhor para a Acadêmica. E o que for melhor para a Acadêmica, é melhor para o Diogo também. Tu foste titular no Jogo 9, nos Jogos todos. Pensavas que o arranque foi positivo nesse aspecto? O jogador quando tu comece, tem sempre a espera de ir. Mas esperavas que fosse um dia tão fácil, mas uma afinação tão boa? Sinceramente não. Acho que para mim, tive três anos na Segunda Liga e o futebol é totalmente diferente. Cheguei na Primeira Liga com 26 anos. Muitos não me conheciam e tinha um pouco de desconfiança ainda no meu futebol. E graças a Deus com o meu trabalho, com a minha dedicação no dia a dia, vim provando que eu mereço estar como titular e jogando. Respeito meus companheiros, respeito o pessoal que está na minha posição também que quer jogar. Mas eu trabalho sempre para dar o melhor para mim, para me manter bem na equipe e para não sair mais. Do que viu o jogo de segunda-feira e faço aquela expulsão do Pedro Silva, e faço a atuação do Porto Iminense, quais são os pontos fortes que você vê na sua ex-equipe? Acho que do meio para frente são muito rápidos. São jogadores jovens, muito irreverentes, muito rápidos. Tem dois extremos muito rápidos que dribam fácil também. É uma equipe muito perigosa. Se a gente não tiver cuidado, se estiver concentrado pode causar muitos problemas. Mas creio que o acadêmico tem condições de ir em qualquer estádio e jogar para qualquer adversário. No caso da expulsão do Pedro Silva, o Di Fábio também não joga. São dois jogadores do time. O facto de jogar metade da defesa é um bom desafio para vocês? Não é nem por isso. Acho que se não joga o Di Fábio e o Pedro, jogam o Rubens e jogam o Nilson. Também são dois jogadores jovens com uma margem de progressão muito grande. Então penso que para nós é indiferente. Se nós estivermos nos concentrados aqui, temos que fazer. Não vai ser isso que vai mudar nada. A equipa tem conseguido pelo menos os melhores resultados em casa do que fora. é a altura de começar a ganhar jogos fora de casa para tentar manter um nível estável durante o resto da época? Sim, com certeza. Acho que o objetivo nosso é esse. Como eu falei, a Acadêmica tem uma equipe que ataca muito, faz muitos gols. E temos que tentar fazer isso também no próximo sábado. É uma equipe que trabalha muito. E vamos tentar manter esse nível de exibição. Tentar fazer os gols que a gente tem feito. E, consequentemente, isso nos orará a vitória. No último jogo, jogaste muito mais repórter. Porque os jogadores jogaram mais repórter. Sentes melhor aí? Sentes melhor do que estou a jogar na primeira temporada? É igual? Não, para mim é igual. No meio de campo, eu jogo em qualquer posição. Do lado direito, do lado esquerdo, a trinco. Onde o Jorge entender que ele deve me usar, eu vou sempre dar o melhor para a equipe. O Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge... A questão dos gols escondidos aos gols. Este também é que a gente tem que falar em uma conferência de imprensa. Há poucos. É um facto de a Acadêmica. Até é o jogo com o Porto. É a única equipe, à parte de Porto e Benfica, que tinha marcado dois e tudo dos jogos. Deixou de sermos nesse jogo. Mas, ainda que o tenham nos melhores ataques a prova, também não é menos verdade que tem uma defesa que consente alguns gols. Sente o Diogo um jogador que joga totalmente recuado no terreno. Que respiração do outro país? Sim, acho que sim, como somos uma equipe muito ofensiva, às vezes deixamos algum desequilíbrio atrás, mas penso que o Jorge está trabalhando em cima disso, está vendo os nossos pontos que temos que melhorar, penso que a equipe está melhorando, vem melhorando nos últimos jogos, mas acho que se a gente fizer três gols e sofrer dois, é uma vitória, então se não, se não, não conta muito. Agora vão jogar fora esta jornada, depois recebem para a Liga o Sporting, começa a chegar o inverno, este jogo, o Real Bates teve um pouco complicado de jogar, para o Diogo, que é um jogador que também gosta de ter a bola no pé, fica complicado jogar assim. Naquele relvado de sábado estava complicado, não podia carregar a bola, não tinha como fazer dois passos seguidos, mas penso que estamos adaptados a isso, temos que adaptar rápido a isso. É uma situação que é empurrar, acontece muito aqui, o Real Bates do jeito que estava no sábado, mas acho que depende de qualquer coisa, a equipe tem procurado jogar, tem conseguido jogar, tem criado oportunidade de fazer gol, infelizmente sábado eu não consegui concretizar, mas penso que a nível de criação foi muito bom, pelo estado do Real Bates. O Jorge disse que por ele, na altura desse final de jogo, por ele não tinha vinte e uma. Você já partilhou essa opinião? Penso que sim, penso que sim, acho que eu, infelizmente o Real Bates não estava nas melhores condições para a prática do bom futebol, como é esperado das duas equipes, mas enfim, o hábito de entender que devia vir jogo, cabe a nós jogar e não criticar muito isso, não pensar muito nisso. Obrigado.